Fala meus amigos, hoje vamos trocar uma ideia sobre dimensões, quais são as melhores dimensões para aquários de sacrifricanos. Eu consigo criar sacrifricano aquário de 100 litros, aquário de 50 litros eu consigo. Matheus, eu posso iniciar essa criação em um aquário de 40, 50 litros. Hoje eu vou estar dando várias ideias em relação a esse assunto e espero poder tirar muitas dúvidas. É uma pergunta muito frequente, eu recebo muito essa pergunta. Espero poder tirar muitas dessas dúvidas hoje nesse vídeo. Mas antes, desce, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha o vídeo com seus amigos. Valeu? Bora lá. Falar um pouquinho sobre dimensões para aquários de ciclinos africanos. Meus amigos, quando nós falamos em dimensões para aquários de ciclinos africanos, o principal ponto a se focar é o comportamento do animal e não o tamanho em si. É claro que o tamanho é extremamente importante, só que o comportamento, no caso dos ciclinos africanos, é muito mais. E já vou começar a dar os exemplos clássicos aí para vocês. Nós temos animais como o Labidocromes cairoleus. O Labidocromes cairoleus é um peixe muito mais tranquilo. É um embuna muito tranquilo comparado aos demais. E por outro lado, nós já temos o Melanocromes auratus, que é um peixe mais agressivo e mais ativo dentro do aquário. Mas essa agressividade dele se dá por conta da questão de dominância. É um peixe que é muito forte assim na hora de dominar um aquário. O Auratus já tem o hábito de dominar mais de três territórios dentro de um aquário. Agora vamos montar uma situação aqui. Quando nós vamos montar aquários ciclos africanos, muito provavelmente, nós não montamos um aquário pet fish, por exemplo, ou apenas com um casal. Normalmente é um comunitário, onde vamos ter ali seis, sete, oito espécies diferentes dentro do mesmo aquário. E nesse aquário nós colocamos lá um casal de Auratus e um casal de Labidocromes cairoleus. E esse aquário tem 100 litros. Na teoria, falando sobre o tamanho do animal, o tamanho que ele fica na fase adulta, eles conseguem ficar dentro desse aquário, eles conseguem crescer, viver a vida inteira dentro desse aquário de 100 litros, né? Se for falar somente do tamanho desse animal. Porque o Auratus é um peixe que fica aí com seus 12, 14 centímetros, o Labidocromes cairoleus também, 10 a 14 centímetros. Então, eles conseguem viver num aquário de 100 litros aí, que fica com, bota aí, 80 centímetros de comprimento e 40 por 40, acho que dá até um pouco mais de 100 litros esse aquário. Só que, na teoria, nós conseguimos ter, né? Só que, meus amigos, o Milano Tromis Auratus, ele vai procurar dominar todos os territórios desse aquário. O aquário já não é grande, né? Então, ele vai pegar, ele vai dominar as duas laterais do aquário e o meio do aquário. Resumindo, dominou o aquário inteiro. Aquele Labidocromes cairoleus, aquele casal, eles não vão poder sair do mesmo canto. Se eles nadarem 10 centímetros pra frente, já é um motivo pra aquele Auratus ir pra cima, partir pra cima e brigar. Então, já pensou você, como principalmente iniciantes, ter uma experiência dessa de início? Você ter 4 peixes no aquário, sendo que somente 2, somente a metade disso aí vai se sobressair, vai mostrar um comportamento, vai mostrar beleza. Não é interessante, concorda comigo? Então, por isso que vocês têm que ficarem mais ligados no comportamento desse animal do que no tamanho dele em si. E, galera, a partir daqui eu vou começar a falar muito do que as pessoas me perguntam, né? Eu vou falar um pouco sobre cada fauna, assim, de forma bem superficial. Vou dar uma ênfase aí no Lago Malawi e no Lago Tanganyika, tá? Que são os mais populares, são os que mais me perguntam, principalmente Lago Malawi. Galera, pra Lago Malawi, de modo geral, eu não recomendo a criação em aquários abaixo de 150 litros. Isso levando em consideração as menores espécies que nós encontramos no Lago Malawi. Eu levo em consideração sempre os sauloses, né? Os xindongos saulose e os xindongos demazônicos. São as menores espécies aí que nós encontramos à venda, né? De ciclos africanos embunas. Então, levando em consideração essas espécies, né? Você consegue criar indivíduos dessas espécies aí num aquário de 150 litros. São espécies que ficam entre 8 e 10 centímetros, né? Não crescem tanto. E mantendo, por exemplo, uma onoespécie, né? Uma onoespécie, no caso, é um aquário onde só tem aquela espécie. Um aquário somente de saulose, um aquário somente de amazônia. Você vai ter vários indivíduos dentro daquele aquário, né? Só que todos da mesma espécie. E isso vai evitar muito a questão de brigas, né? Principalmente se você manter um macho para várias fêmeas dentro daquele aquário. Mas para os demais embunas, eu já indico aí iniciar em aquários acima de 200 litros. Lembrando sempre compatibilizar bem a fauna. Na hora de você montar fauna, o que eu indico aí, se você é iniciante e quer evitar dor de cabeça no aquário, evite colocar peixes da mesma espécie. Eles podem ser do mesmo gênero, mas de espécie diferente e de coloração diferente. Peixes da mesma cor, amarelo com amarelo, azul com azul, laranja com laranja, vermelho com vermelho, enfim. Normalmente costuma dar problemas em relação a disputas territoriais. São peixes que se enxergam como ameaças um para o outro. Então é muito provável que você tenha um problema de briga entre eles. Peixes da mesma espécie é a mesma coisa. Por exemplo, vou esclarecendo melhor dois machos da mesma espécie. É algo que eu já tinha que ter falado. No caso, são dois machos da mesma espécie. Se manter um exemplo aí, dois machos de auratos, dois machos de maingano, dois machos de demazônio, dois machos de saulose. Enfim, dois machos de qualquer espécie aí do Agu Malawi. Não é interessante manter no mesmo ambiente, no mesmo aquário, porque o macho sempre vai querer tomar conta daquele território ali, sempre vai ter essa questão da dominância. E é muito provável que você tenha problemas ali com brigas entre esses dois machos. Principalmente se tiver uma fêmea no meio. Quando você for escolher um animal de comportamento bem agressivo, um animal de comportamento bem territorialista, como por exemplo o próprio auratos, eu recomendo colocar peixes que tenham o mesmo nível de agressividade que o dele. Um exemplo de peixes que tenham o mesmo nível de agressividade, eu poderia dar aí a vocês o Sokoloff, o Pupican, nós temos o Maingano. São peixes aí que têm o mesmo nível de agressividade do que o auratos. E a mesma coisa com peixes pacíficos, galera. Se você pegar e colocar um peixe agressivo no aquário com um monte de peixe pacífico, aquele peixe agressivo já vai tacar e descer a porrada em todo mundo ali e vai fazer de tudo para dominar o aquário inteiro. Eu vou deixar um site aqui na descrição desse vídeo. O nome desse site é o ciclides.com. É um site que eu sempre estou procurando indicar para a galera. É um site que tira muitas dúvidas. Tem muita parada lá. É um site totalmente português. E que com certeza vai te ajudar muito, principalmente se você for iniciante. Que aí gera aquela dúvida, né? Ah, Matheus, como é que eu vou fazer para saber se esse peixe aqui, ele é agressivo ou não? Entra lá no ciclides.com, vai na seção de espécies e tem lá várias espécies. Praticamente todas as espécies que são vendidas aqui no mercado nacional estão lá nesse site com uma ficha técnica bem completa. Ou então você vai na nossa playlist de Vamos Falar de Espécies. Nós temos uma playlist já aqui no nosso canal no YouTube onde eu já falei sobre várias espécies de ciclides africanas. Já falei sobre o maingano, já falei sobre o hielo, já falei sobre o socolof. E algo que vale ressaltar aqui, né? Tem muitos vendedores, muitos lojistas aí que acabam generalizando as espécies de ciclides africanas. Quando você pergunta, esse peixe aqui, esse ciclides aqui, ele é agressivo? Aí o vendedor vai logo e fala para você, cara, ciclides africanos são todos agressivos. São todos extremamente agressivos. Algo que não é verdade. Temos ciclides africanos que são mais pacíficos e temos ciclides africanos que são mais agressivos. Por isso que eu estou indicando a vocês aí, para pesquisarem pelo ciclides.com, com certeza vocês vão tirar muitas dúvidas além dessa questão de comportamento. Matheus, e eu quero começar a criação de Olonocaras. Consigo ter Olonocaras com aquários de 200 litros? Sim, aquários de 200 litros você consegue iniciar tranquilamente uma criação com a Olonocaras, né? Mantendo um número aí controlado de indivíduos, porque nós temos Olonocaras que chegam a 20 centímetros, poderam chegar a 22. E as Olonocaras têm fama de serem peixes bem coloridos, né? Com a coloração bem intensa. A partir do momento que ele se sente apertado em um ambiente, ele fica estressado, né? E o estresse já é o suficiente para eles perderem a coloração. Matheus, e os outros Awaimbunas, como os Rapilocrobras, os Venustos, Livingstone, Paulistigma, Sirto Caramurica, Golfino Malawi? Quantos litros você me recomenda para iniciar a criação de peixes desse porte aí, que ficam com 30 centímetros ou mais? Quais são as dimensões mínimas aí que você considera ideal? Galera, dimensões mínimas, eu acredito que 300 litros para Awaimbunas desse porte, né? Seriam mais interessantes. Os Awaimbunas já são peixes que não têm tanto essa questão de dominância, de agressividade, de territorialistas, de serem tão territorialistas, quanto alguns Awaimbunas. Então não vai ser interessante você manter, por exemplo, 20 peixes, 20 Alonocaras, num aquário de 200 litros. Aí, dessas 20 Alonocaras, a maioria já tem mais de 14 centímetros. Então, o aquário vai ficar muito apertado para todos aqueles animais. Mas são peixes que, na sua maioria, são predadores, e são peixes que ficam bem grandes. E esses animais mantidos em aquários pequenos, aquários aí de 200 litros, né? E vamos supor que esse aquário também tenha uma quantidade de 20 peixes aleatórios. Esses Awaimbunas, com 20 centímetros, 22 centímetros, um aquário desse tamanho já é o suficiente aí para dar muita briga. São peixes que não têm fama de serem tão brigões, mas em aquários apertados eles costumam ficar mais estressados e, consequentemente, mais agressivos. Então vamos ficar ligados nisso aí. E para aquários aí, galera, de 40 litros, 30 litros, nós temos vários ciclídeos anões, principalmente do lago Tanganyika, cara. E eu acho que o comportamento desses bichos são sensacionais, mano. Nossa, você vê que tem ciclídeos anões do Tanganyika, que fazem até túneis no chão, no substrato do aquário. Isso é muito maneiro. Lá no próprio ciclídeos.com tem uma parte lá do Tanganyika que você vê que tem shell dwellers. Eu não sei falar inglês, tá, galera? Mas tudo que tiver dwellers aí no final são ciclídeos anões do Tanganyika. E eu acho, assim, que os que têm um comportamento mais impressionante são os conchícolas, né? Que são os shell dwellers. São peixes que na fase adulta ficam com 2,5 centímetros, 3 centímetros, vai até 8, 10 centímetros, é claro, dependendo da espécie. Normalmente o macho fica maior do que a fêmea. Só que é possível manter esses peixes em um aquário de 40 litros, por exemplo. Acho que já seria o mínimo ideal aí, mínimo recomendado, né? Para ciclídeos anões do Tanganyika. Animais que têm comportamento, pô, extraordinário, que eu tenho certeza que muitos vão amar o comportamento desses bichos. Temos outros ciclídeos do Tanganyika. É muito comum aí nós ver montagens de 200 litros, como, por exemplo, se for tilápia frontosa ou uma giberosa. E o que cai mais, o que pega mais nessa questão da criação das frontosas, das cifotilápias, são duas coisas. Comportamento e o tamanho. São peixes que ficam com 30, 35 centímetros e eles têm o comportamento aí de nadar em cardume. Ou seja, se você colocar apenas um indivíduo naquele aquário, ele pode se sentir muito sozinho e pode viver mais acuado. Ele não vai demonstrar tão bem o seu comportamento. Então, o bacana pra criação de frontosas aí é um cardume com 5 frontoses, 5 giberoses, né? Já pensou? Manter 5 giberoses, 5 frontoses num aquário de 200 litros vai ficar bem apertado pra eles. 5 indivíduos de 30 centímetros no mesmo aquário de 200 litros não vai ficar bacana. E temos outras espécies, como os leleopes, os calvos. Falando em calvos, meu irmão, olha isso aqui, filha. Olha a entrada já aqui. E aí sim, já é possível iniciar a criação dessas espécies em aquários a partir de 200 litros. O que eu indico pra vocês é atender o mínimo recomendado pra esses animais. Toda espécie tem um aquário mínimo recomendado. Então é muito maneiro, cara, você chegar, por exemplo, num site como o SIG.com e pegar um papel, uma caneta, ou abrir o Word aí do computador, anota do celular e fazer uma lista, assim, de compatibilidade de espécies. Primeiro, pelo tamanho do aquário, pelo mínimo recomendado aí de aquário. Tipo, ah, eu quero montar um aquário de 200 litros. Vou querer uma fauna que seja compatível com 200 litros. Você vai lá no SIG.com e vai estudar. Essa aqui posso, essa aqui posso, essa aqui posso. Aí você separou lá, 30 espécies. Dessas 30 espécies, você pode criar todas elas num aquário de 200 litros. Aí você já vai pro próximo passo. E qual seria o próximo passo? Ah, compatibilidade de comportamento, né? Qual eu posso criar com qual? Ah, esse daqui é predador, não posso colocar com esse que é muito pequeno. Pode dar problema. E aí vai, e assim por diante. Até chegar numa lista bem reduzida, óbvio aí, com suas 6, 7, 8 espécies. E vocês podem estar criando nos seus respectivos aquários. Sejam eles de 50 litros, de 100 litros, de 150 litros, 200 e assim por diante. O aquário de 200 litros, ele virou praticamente um padrão, né? É um padrão aí pra se recomendar. Praticamente todas as espécies de ciclos africanos que nós temos aí, me perguntam pras pessoas. Ah, qual o mínimo pra esse peixe aqui? 200 litros, 200 litros. Mas nem sempre é assim, galera. Como acabamos de ver aí, né galera? Nós temos peixes que são recomendados pra aquários de 200 litros, mas nós conseguimos criar em aquários de 50 litros. Tem peixes que são recomendados pra 200 litros, mas só conseguimos criar a partir dos 300 litros. Lembrando que quando eu falo em criação, em criar, é fazer com que aquele peixe viva a vida toda, viva bem, né? A vida toda dentro daquele recipiente, dentro daquele ambiente. E digo mais, praticamente todos que me procuraram e começaram a criação aí no aquário de 50 a 150 litros, posteriormente já estavam aumentando o tamanho do aquário. Então é muito provável que você que está iniciando aí no aquário de 40, 50 litros, posteriormente tendo sucesso aí na criação, com certeza vai estar aumentando o tamanho desse aquário. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários do vídeo. Vou me esforçar pra responder a todos. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu? É nóis. Valeu. Fique com Deus e fui!